Começa agora o podcast de fato, uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast de fato, uma produção do Brasil de fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, gravado no Estúdio Rau, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada, meu colega Ayrton Centeno. Bem-vindo, Ayrton. Salve, Kátia. Hoje também temos o prazer de estar conosco o nosso comentarista, Dão Real Pereira dos Santos. Bem-vindo, Dão. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Que bom estar aí, estar de volta. Tá, a corrida tá grande, né? Tá grande, tá grande. Em breve vamos anunciar novidades aqui, aguardem. Gente, hoje tá com a gente um cara que transita por muitos temas, desde a da história, a literatura. Ele possui doutorado em literatura e pós-doutorado na Alemanha e nos Estados Unidos. Ultimamente, tem voltado a sua atenção ao estudo do bolsonarismo, do discurso de ódio, da atuação das igrejas neopentecostais no Brasil e do que ele chama de teologia do domínio. Ele vai conversar com a gente online, desde o Rio de Janeiro, onde trabalha como professor. Muito bem-vindo, João César de Castro Rocha. Bom dia, bom dia, Kátia. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria conversar aqui com vocês. Alegria toda nossa. E quem começa te perguntando é o Centeno. Perfeito. João César, vamos começar pelo começo. Vamos tentar explicar o que se trata teologia do domínio. Até porque, até pouco tempo atrás, o termo que se usava relativamente a essas igrejas neopentecostais era a teologia da prosperidade, em contraposição àquela teologia da liberdade pregada pelo, digamos assim, pela progressista da igreja católica. Bom, e teologia do domínio? O que é teologia do domínio? Eu sei que tem uma explicação muito interessante por isso, inclusive, envolve, digamos, uma troca de personagens referenciais, não é? Seria menos Jesus Cristo e mais Davi. O que que pode nos dizer? Muito obrigado, Centeno. Bom, a questão é amplíssima, mas vou tentar resumir da maneira mais clara possível para todos. Vamos lá. A teologia do domínio, ela foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos, e como aconteceu com a maior parte das denominações neopentecostais, o que é desenvolvido nos Estados Unidos chega ao Brasil. É o caso, como você mencionou muito bem, da teologia da prosperidade. A teologia do domínio, ela implica uma leitura literal da Bíblia, especialmente no primeiro capítulo do Gênesis. Como vocês se recordam, no versículo 27 do capítulo primeiro do Gênesis, a referência à criação do homem e da mulher, segundo a imagem e semelhança de Deus. O versículo 28, esse é o decisivo, então especifica o que que seria destinado às criações divinas, ao homem e à mulher. E depois de dizer o cérebro, que nós todos repetimos, Na teologia do domínio, esse versículo é tomado literalmente como base para um projeto político. Então, crescei e multiplicai-vos, isto é, ampliar a base neopentecostal na sociedade. Uma vez que esta base esteja suficientemente ampliada de modo a representar um peso político capaz de alterar os rumos da nação ou de influenciar decisivamente políticas públicas, então, dominai. A teologia do domínio parte deste versículo para o desenvolvimento de uma estratégia de duplo alcance. No primeiro momento, do que se trata é de crescer e multiplicar-se. Posteriormente, partir para o domínio. Eu não quero me estender muito na primeira resposta, você entende até para que o diálogo flua, mas me permita rapidissimamente recordar uma cronologia básica desta teologia no Brasil que nós deliberadamente ignoramos. Estava ocorrendo diante dos nossos olhos e nós fingimos que não víamos. Então, vamos lá. Acho que essa parte da tua explicação é essencial para as pessoas entenderem do que nós estamos tratando e, digamos assim, do que isso representa, não só hoje, mas também futuramente para a sociedade brasileira. É isso mesmo, Centeno. E qual o desafio que nós enfrentamos? O primeiro ponto importante, se você e a Cátia me permitem, é fazer uma ressalva. Eu me refiro ao tratar da teologia do domínio, especialmente a certas denominações neopentecostais que são relativamente recentes no panorama brasileiro. Porque os evangélicos são muito plurais, são muito diversos, não podem em nenhuma circunstância serem reduzidos a uma fração do neopentecostalismo. Os batistas chegaram no Brasil no final do século XIX, os presbiterianos têm uma longa e importante tradição teológica. Foi um reverendo presbiteriano, o Jaime Wright, que junto com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e o cabino Henry Sobel, tiveram a coragem de fazer uma missa ecumênica em homenagem ao Vladimir Herzog, em 1975, e que foi tão importante para a reconstrução da resistência da sociedade civil à ditadura. Foi o reverendo presbiteriano, o mesmo, o Jaime Wright, uma das colunas do mais importante projeto da redemocratização brasileira, o projeto de recuperar a memória da tortura feita pela ditadura militar. O Brasil nunca mais. Nunca mais. Do lado, a igreja católica, de outro, a igreja presbiteriana. Então, isso é muito plural. Temos que ter muito cuidado para não estigmatizar os evangélicos. A própria igreja luterana, João... Exatamente, isso. Também é uma igreja que tem uma visão progressista, digamos, da realidade brasileira. E que tem um enraizamento muito grande na sociedade brasileira em termos de cronologia da sua chegada. Mas a que eu me refiro, então? Vamos lá. Vamos tentar reparar que isso é bem importante, bem importante mesmo, para que nós compreendamos o que está diante de nós hoje. Vamos lá. Em 1967, o Nelson Rockefeller, que à época era do governo do Richard Nixon, recebe uma incumbência de viajar à América Latina para fazer um relatório político, econômico e cultural da região. Os Estados Unidos estavam absolutamente determinados a não permitir que uma nova Cuba surgisse na América Latina, a tal ponto que as universidades americanas criaram duas disciplinas, o chamado Latin Americanism e o Brazilianism, o estudo da América Hispânica e o estudo do Brasil. Muito dinheiro foi investido em pesquisa para que se conhecesse a situação e assim se evitasse uma nova Cuba. Vamos lá. O Rockefeller produz, em 1969, um relatório. Uma versão reduzida de cinco páginas encontra-se na internet disponível. Diz lá o Rockefeller que, na América Latina, a Igreja Católica está sempre ao lado dos mais desfavorecidos e, para defendê-los, aceita mesmo situações revolucionárias. A que ele se referia, Centeno, que você mencionou a teologia da libertação e que foi uma das recomendações do Rockefeller para o Departamento do Estado norte-americano? Favorecer o ingresso no Brasil, a difusão no Brasil, do tipo de igreja que havia nos Estados Unidos, o tele-evangelismo. Então, a Cátia é mais jovem do que nós, Centeno, mas nós lembramos de Billy Graham, Jimmy Swaggart, enchendo estádios no Brasil, nesta época, década de 70, década de 80. Quando surge a Igreja Universal do Reino de Deus, com todas as facilidades dadas pela ditadura para sua instalação? 1977. Portanto, eu não estou me referindo às igrejas evangélicas de longa tradição no Brasil. Eu me refiro, basicamente, às neopentecostais. 1988. A Constituição é proclamada. O artigo 5º assegura a liberdade de culto e de expressão religiosa, como parte da dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o caráter laico do Estado. Centeno, algum líder evangélico protestou? Em 1988? Não. Não. Sabe por quê? Porque eles eram minoria. A primeira igreja a ter um projeto político determinado, isso segundo declarações do senador Harold de Oliveira, da Igreja Universal do Reino de Deus, ligado a Dilma Macedo. Foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2002, pela primeira vez, um candidato à presidência conseguiu um resultado inesperado graças ao voto evangélico distribuído em todo o território nacional. Foi governador do Rio de Janeiro, que fazia um governo muito popular, tinha todas as condições de ser reeleito e só buscaram uma corrida presidencial em 2006. Ele se arriscou em 2002, todos consideraram uma loucura. Vocês se recordam como foi o desempenho do Antônio Garotinho? Uma grande surpresa. Ele ficou em terceiro lugar com 10% dos votos. Exatamente. Seis anos depois, o Bispo Edir Macedo lançou um livro. E, Kátia, nós não podemos criticar o Bispo Edir Macedo por ser excessivamente sutil. O nome do livro é Projeto de Poder. Projeto de Poder. Na última página do livro, ele diz assim, somos hoje 40 milhões de evangélicos. Seria uma lástima desperdiçar este potencial. Que potencial? A eleição de 2018 mostrou. Há um demógrafo cujo trabalho brilhante está disponível gratuitamente na internet na revista Humanitas da Universidade Unicinos. É o demógrafo José Ostaque Diniz. Ele fez, em 2018, um estudo do voto de acordo com a religião ou a ausência de religião. Ele descobriu mais ou menos o seguinte. Entre os católicos, o Bolsonaro venceu com aproximadamente 500 mil votos a mais. Entre os ateus, agnósticos e praticantes de religiões de matriz africana, o Haddad venceu com um milhão de votos à frente. Entre os evangélicos, o Bolsonaro obteve aproximadamente 23 milhões de votos. O Haddad, aproximadamente 10 milhões de votos. É a diferença do segundo turno. Então, em 2018, pela primeira vez, o voto evangélico, nessa excepção mais ampla, venceu uma eleição. Corte. Define a eleição. Ele define. É o voto que define a eleição. É isso mesmo. Você entende? Definiu. Corte e eu paro. 25 de fevereiro de 2024. Michel Bolsonaro sobe no trio elétrico de uma manifestação política que mais parecia um culto evangélico do que manifestação política e diz Disseram, por muito tempo, que a religião e a política deveriam estar separadas. Em consequência, o mal triunfou. Chegou a hora da libertação. Nada a ver com a teologia da libertação. Libertação, neste caso, quer dizer que a política se subordine à religião. Mas, Centeno, Marta, não é a espiritualidade. É a religião deles. Somente a deles. A versão que eles querem. É a negação completa da política. E a fala da Michele Bolsonaro é inconstitucional. Em flagrante desacordo com o artigo 5º da Constituição. Mas é isto o que nós deveríamos enfrentar a partir de agora. Mas tem mais e mais deputados defendendo isso também, né? Dentro do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Evangélica, que já houve uma época que não passava de 50 senadores. Hoje são quase 140. E a Frente Parlamentar Evangélica foi muito bem estudada por uma jornalista investigativa brilhante, a Andréia Depp. Onde ela, nesta, num livro dela sobre a Frente Parlamentar Evangélica e os evangélicos e a política, ela conseguiu uma proeza. Uma longa entrevista com o Haroldo de Oliveira, em que, de maneira surpreendente, ele revela todo o projeto político por trás da Igreja Universal do Reino de Deus. E veja, nós não estamos criticando a opção religiosa de cada pessoa. Isso é absoluta liberdade. Mas você não pode ser um deputado federal. Você não pode querer implementar políticas públicas que digam respeito a um credo religioso específico. Isso é antirepublicano. Só antes de passar para o Centeno, é porque, assim, não é só no Congresso Nacional, né? Não é só nas grandes estruturas. Por exemplo, a gente teve eleição para o Conselho Tutelar, em que a grande maioria dos conselheiros são evangélicos. A gente tem aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, secretarias da Educação, em que o secretário é evangélico, os diretores de escola são evangélicos. Tu aprovas semanas do evangelho para ser trabalhado dentro das escolas. Enfim, parece que eles nos estudaram muito bem, né? A questão da disputa de hegemonia e estão ocupando todos os espaços de diálogo com a sociedade. Cátia, isso é bem importante. Porque dentro da teologia do domínio, há uma ideia de que as sete áreas que precisam ser dominadas para que o arrebatamento seja possível. O que é o arrebatamento? É a segunda vinda de Jesus, o fim dos tempos. Quando, no carnaval em Salvador, a Baby Consuelo disse para a Ivete Sangala o arrebatamento está chegando, será em cinco anos? Se para nós isso soa caricato, quase absurdo, para os ouvidos de dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras, é absolutamente cotidiano. Isto é, o arrebatamento chegará. E por que é importante ocupar todas as áreas? Educação, política, entretenimento, lazer, cultura. Comunicação. Comunicação. Por que é importante? É importante porque na teologia do domínio, a ideia é de que é preciso ter, mais do que hegemonia, é preciso ter, de fato, preponderância real em sete áreas. Uma vez que isso ocorra, então as condições para o arrebatamento se tornam mais favoráveis. E, de novo, não se trata em nenhuma circunstância da nossa parte de criticar a opção religiosa. Nós, de fato, somos republicanos e defendemos que a experiência religiosa é indispensável à dignidade da pessoa humana, como diz o artigo 5º da Constituição. E se a sua opção religiosa é esta, eu respeito profundamente, não tenho nenhum problema. Mas, de fato, centeno, não é conversa de político. É realmente o que eu penso. Eu respeito profundamente a opção religiosa e a experiência religiosa das pessoas. O que não é aceitável é que você queira impor a sua opção religiosa no espaço público através de políticas estatais. Isso claramente é antirepublicano e é anticonstitucional. Mas eles não vão parar, Kátia. Eles não vão parar. É necessário que nós tenhamos consciência do que está acontecendo. É muito importante criar condições de diálogo com eles e deixar claro que, um, total respeito pela opção religiosa. Dois, total respeito pela opção republicana. João, eu queria voltar um pouco. Eu queria fazer um comentário e te pedir para retornar um pouco àquela primeira pergunta. O comentário é o seguinte. Quando a Michele Bolsonaro diz que do outro lado está o mal, eu acho que esse tipo de declaração, ele inviabiliza a política. Ele inviabiliza a possibilidade de diálogo, de negociação, uma vez que, se o outro lado está o mal, é impossível negociar com o mal. Não negocia com o mal. Então, isso, digamos, leva a uma guerra de, vamos dizer assim, de extermínio da opinião contrária. Essa é uma observação que eu queria fazer. A outra, o outro pedido que eu queria te fazer é o seguinte. Eu queria que tu voltasse, explicasse, mesmo que brevemente, essa história da presença do Davi, rei Davi, imperador Davi, é cada vez maior dentro, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, em detrimento da figura de Jesus. Ah, muito obrigado, Centeno. Essa questão, de fato, é fundamental. E você tocou o dedo na ferida. A categoria do mal é uma categoria incontornável para a filosofia, para a teologia e para a literatura. Veja, se existe o bem supremo, o Criador, como compreender a hipótese do mal absoluto? Então, do ponto de vista da teologia e da filosofia, essa questão rendeu livros rigorosamente fundamentais de reflexão sobre a própria condição humana. Muitas vezes nós, diante de duas opções muito claras, fazer o bem e fazer o mal, ou seja, agir de maneira mesquinha e invejosa, nós não nos controlamos. Eu digo, mas eu digo assim, Cátia, eu, você, o Centeno. Nós não nos controlamos e nós adotamos a opção mesquinha, a opção que não nos enobrece. Nós sabemos disso. Portanto, a questão do mal é uma questão indispensável para pensar a contradição da condição humana. O que seria de um Dostoyevsky, se ele não pudesse abordar a questão do mal, da sua essência, em Crime Cachego, Irmãos Karamazov, entre tantos livros, Os Demônios, entre tantos livros? Bom, o que seria do mal? O que seria de um Camus e um estrangeiro se ele não pudesse abordar essa questão do mal? Alguém que assassina uma pessoa absolutamente sem nenhuma motivação, apenas porque o sol está muito escaldante e que, no julgamento, tem um comportamento que choca as pessoas porque revela total indiferença à morte da mãe. Então, essa questão, o Centeno, é fundamental. Agora, na política, a questão do mal não pode ser colocada. E por quê? Justamente por isso. Porque a política é a arte da negociação e da concessão. Nós precisamos parar de demonizar a política. Veja, se um sindicato não é capaz de negociar e de fazer concessões, nunca uma greve acaba. Nunca se chega a um acordo. Só se pode fazer um acordo quando se reconhece a dignidade do outro, que o outro tem reivindicações legítimas e que é necessário que ambas as partes da negociação façam concessões. Essa é a arte da política. Essa é a finalidade da política porque é uma mediação pela palavra e pelo argumento que evita a violência. Veja, tudo isso pode ser dito com um romancista brasileiro, Paulo Lins, no romance Cidade de Deus. Ele tem um epígrafe, que é um poema dele. Ele diz assim, falha a fala. Fala a bala. Toda vez que a linguagem perde força, a violência se impõe. Então a política é a arte da negociação. As pessoas não podem criticar. Ah, mas o governo do presidente Lula faz alianças. Ainda bem. Ah, mas o presidente Lula é um excepcional negociador. Que bom. Isso é política. Agora, para que se entenda, negociar, negociação não é negociata. Mas demonizar a política é o problema da fala da Michele Bolsonaro. O mal. Essa categoria não cabe na política. Agora, voltando. Algo muito, que é muito intrigante, eu levei algum tempo para compreender. Quando a Igreja Universal surge, em 1977, a imagem da Igreja Universal é associada ao Cristo. quer dizer, o ungido. O Jesus Cristo. O Jesus ungido. Porque é filho do Pai. É o verbo encarnado. Bom, era o Cristo a mensagem da Igreja Universal. Quando o projeto político da Igreja Universal se torna cada vez mais elaborado, cada vez mais desenvolvido, o Novo Testamento é substituído pelo texto veterotestamentário, pelo Velho Testamento. veja, eu me dei o trabalho de ler com muito cuidado o projeto de poder do Edir Macedo. Eu acho que uma parte do debate público brasileiro deve muito a mim, porque eu leio todos esses textos para revelar para vocês do que... Muito obrigada, João. E além disso, tu é famoso que tu acompanha os bolsonaristas também, né? É isso. Então, eu acho que na verdade o debate público brasileiro me deve muito. Eu deveria receber na minha casa mensalmente... Vocês estão no Rio Grande do Sul? Sim. Eu deveria receber na minha casa mensalmente uma caixa de espumante da Casa Perine, que é excelente espumante. alguma coisa eu deveria receber do debate do espaço público brasileiro. Vamos recomendar, vamos recomendar. O adicional de mobilidade. O projeto de poder. Quais são as bases teóricas do livro? Agora começou generoso, hein? Bases teóricas do livro. O estado Thomas Hobbes. Veja isso, Kátia, Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem, por isso o estado é necessário para ter o monopólio da violência. E o Antigo Testamento. E qual é o argumento do livro? Deus é o político. Deus é o estadista das nações e dos povos. Deus é um gestor da coisa universal. Mas, na última década, nos últimos 15 anos, é um fenômeno mundial. Você entenda, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. O Novo Testamento tem sido progressivamente substituído pelo Antigo Testamento. Mas não pelo Antigo Testamento. Porque poderia, a substituição poderia ser feita de tal forma que a imagem de Jesus fosse paulatinamente substituída, por exemplo, pela imagem de Moisés. O homem que conduz por décadas, quatro décadas, o povo judeu do deserto para chegar à Terra Prometida. O homem que recebe a Tábua das Leis no Monte Sinai. Um sábio determinado. Um enorme autocrítica que não entra na Terra Prometida, porque é um pequeno momento, um pequeno tropeço na sua fé, uma hesitação. quando o povo israelita no deserto, literalmente morrendo de sede, se desespera, ele então exorta a Deus que faça algo. E Deus diz, ordene que a pedra jorre água da pedra. Ele já, desesperado, o povo, irritado atrás dele, em vez de ordenar com a palavra, ele pega o cajado e bate na pedra. Ele trocou a palavra pela violência, pela arma. Ele não entrará na Terra Prometida. Poderia ser o Antigo Testamento de Jó, aquele que colocado à prova de maneira absolutamente intolerável, que nenhum de nós de fato suportaria todos os sofrimentos de Jó. No sofrimento, ele apenas encontrou razão para amar mais o seu Deus. Poderia ser o Antigo Testamento de José, essa história tão comovente de José, aquele que é entregue pelos irmãos por ser o favorito do pai, embora não fosse o primogênito, é entregue para ser escravo no Egito. posteriormente, já numa posição de poder, porque graças à sua capacidade de interpretar sonhos, ele se torna o conselheiro mais importante do reino. Quando ele tem a possibilidade de se vingar dos irmãos, os irmãos com o irmão mais novo, agora o Benjamin, os irmãos dizem não, 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 levai-me, não o meu irmão mais novo, porque o meu pai, já fizemos isto, nos arrependemos muito porque nosso pai quase morreu de tristeza. Ele não suportará a mesma dor uma segunda vez. José se emociona ao reconhecer que os irmãos se arrependem, se emociona ao saber que o pai quase morreu de sofrimento pela ausência do filho amado e perdoa a todos. Poderia ser este a figura do Antigo Testamento, não é verdade? Há tantas, poderia ser Salomão que apesar de ser rei poderoso era sobretudo um homem que buscava a justiça, a justiça e a poesia e que consegue dirimir um caso impossível, o famoso caso do filho roubado das duas prostitutas. Não. Qual é a figura que eles privilegiam? É a do Davi. Mas, Cátia, não é o Davi, o jovem que derrota a força bruta de Golias pela astúcia e pela inteligência. É o Davi rei. É o Davi cujo símbolo, a estrela de Davi, depois vou falar um pouco sobre a estrela de Davi, mas um símbolo da estrela de Davi, dois triângulos, um invertido, ambos superpostos, que hoje está na bandeira de Israel e que se tornou o símbolo do bolsonarismo no Brasil, que os seus soldados usavam nos seus escudos e o exército de Davi não tinha nenhuma misericórdia, passava na espada dos exércitos adversários. O Davi que interessa a teologia do domínio é o Davi rei, senhor de armas, é o Davi do império, mas é o Davi que um dia do seu palácio vê uma mulher num banho de purificação, Batisheva, o Betisabá, como se queira pronunciar, manda os guardas do palácio levar a mulher para o palácio. Kátia, há força. Ele não seduziu Batisheva, ele a levou a força para o palácio, ele a possuiu, isto é, ele a violentou, era engravida, problema sério, problema ainda maior, ela era esposa de um oficial importante de uma tropa de elite das forças de Davi, Urias, o que fazer? Como sempre, Israel estava em guerra, ele era um rei guerreiro, ele então dá uma carta para Urias, para que Urias leve para o comandante de uma batalha, o que diz a carta que Urias leva? Diz, colocar Urias na posição de frente no lado mais perigoso da batalha, para que, para que ele morresse, centeno, olha a perversidade, Urias levou sem saber a sua sentença de morte, já tendo sido, já tendo sido traído sem que ele soubesse com a mulher, Urias morre no campo de batalha, agora, Batisheba pode ser oficialmente concubíla de Davi, um dos seus filhos é Salomão, mas o filho que é o fruto da traição, Deus não permite que sobreviva, morre, Davi então se arrepende e torna seu pecador arrependido, mas veja, Davi cobiçou a mulher do outro, Davi levou a morte de duas pessoas, diretamente de Urias indiretamente do filho dele com Batisheba, sem tema, acredite, é este o Davi que interessa para a teologia do domínio, mas como assim, não seria uma outra figura? De novo, voltemos ao 25 de fevereiro, eu sempre trabalho com dados concretos porque assim é até mais fácil as pessoas discordarem do que eu sou propondo como reflexão, aquele locutor que era uma figura muito curiosa que parecia locutor de rodeio e pregador da escola do Silas Malafaia, antes de chamar o Jair Bolsonaro, ele disse assim, ele citou alguns personagens, algumas figuras do Antigo Testamento e disse, porque Deus permitiu que Golias fosse enfrentado por Davi e agora eu chamo o mito Jair Messias Bolsonaro, ou seja, a figura citada imediatamente antes da entrada de Bolsonaro foi Davi, porque Davi é o pecador ungido. Donald Trump, Javier Milley, Naimbe Bukele, Jair Bolsonaro, são todos eles nessa concepção muito desvirtuada da religião, os Davis contemporâneos. E, João, tu falou um pouco de Israel também, então a teologia do domínio explicaria essa aproximação dos neopentecostais com Israel? Ah, explica assim, Kátia, que pergunta boa, essa pergunta é fundamental. Eu posso voltar agora às trevas de Davi. Então, todos têm em mente o símbolo, são dois triângulos, um triângulo está invertido e superposto, superposto no primeiro. Então, portanto, um vértice aponta para o céu, o outro vértice aponta para a terra. No exército de Davi, o símbolo que estava por trás disso era a ideia da junção do transcendente com o imanente, a presença de Deus na história, isto é, favorecendo o exército de Davi, porque é o povo escolhido. Para o sionismo cristão ou para a teologia do domínio, há uma outra forma de interpretar a estrela de Davi, por isso que eles resgataram a estrela de Davi, porque veja, há uma contradição básica quando nós falamos em sionismo cristão. é que de maneira legítima para a religião hebraica, para a religião judaica, para eles, Cristo, o Jesus, não foi o Cristo, ele não era ungido, ele não era o filho de Deus, isso é uma blasfêmia para a religião judaica. Tanto que eles se encontram neste ano, se eu não me engano, eles estão no ano 5.784, podem verificar, por favor, porque eu não quero errar, mas o calendário judeu está em 5.700 e algo, o nosso está em 2024, nós chamamos antes e depois da era comum, porque o comum da era é o advento de Cristo, para os judeus o calendário é outro, porque para eles o Jesus que veio era apenas mais um dos profetas que andavam pela Judéia e pela Galiléia afirmando serem o Messias sem selo, então como é possível, por exemplo, como é possível esse vídeo que viralizou da manifestação do 25 de fevereiro em que três senhoras afirmavam convictas, eu apoio Israel porque Israel é cristão, Israel não é cristão, isso não é uma crítica a Israel, essa é religião judaica, eles têm de todo o direito de terem... É o ano 5.784. Ah, então acertei, obrigado, muito obrigado, porque sempre quando eu sempre peço para confirmar que nós não somos da extrema direita e não somos bolsonaristas, nós não gostamos de errar. para os judeus, o Messias não chegou, o Messias nunca veio, por isso o tempo continua correndo e o futuro está em aberto, não tem apocalipse na religião judaica comparável ao do Novo Testamento, que termina o Novo Testamento com o apocalipse de João, e pode ter o apocalipse porque o Messias já veio, se ele já veio, ele retorna, quando ele retorna é o fim dos tempos, não há isso na religião judaica e não é uma crítica, ele tem todo direito. Então, como é possível isso, então, Kátia, olha que interessante, Kátia, pensa de novo na Estrela de Davi, a interpretação agora é a seguinte, Deus tem duas alianças, uma aliança histórica, específica, com Israel e o povo judeu, Deus tem outra aliança, transcendente, espiritual, universal, com a igreja, então, eles conseguiram a proeza de não estabelecer a contradição que está dada, se você é judeu, você não é cristão, aliás, o cristianismo tornou-se universal, precisamente, graças a Paulo, ao apóstolo Paulo, porque Paulo estabeleceu que bastava o batismo e a fé e não a circuncisão, abrindo o caminho para que esta religião criada por um judeu, o Jesus Cristo, não fosse limitada ao povo judeu, mas fosse potencialmente universal, por isso, a igreja, que a igreja de Pedro é católica, porque em latim, católicos, é universal, então, são duas concepções diferentes, nós não precisamos, nós não precisamos dizer, uma ou duas, são duas concepções diferentes, o que a teologia do domínio faz é dizer que o Israel histórico é uma aliança com Deus, aliança que foi complementada e, sobretudo, ampliada pela aliança com a igreja, já que é universal, mas, Cátia, tudo pode ficar ainda mais complexo. Ah, não me diz isso, João, por favor. É que, então, para a teologia do domínio, a criação histórica do Estado de Israel em 1948 equivale a uma autêntica bomba relógio do arrebatamento, do apocalipse, do retorno de Jesus. Por isso, quando houve a guerra, a guerra agora de Israel com a faixa de Gaza, com os palestinos, por isso provocou esse terremoto nas redes sociais brasileiras e nos evangélicos ligados a esta interpretação. Por isso, a Baby Consuelo disse que o arrebatamento estava chegando. É porque, para eles, o Estado de Israel, o que acontece no Oriente Médio, ali é a bomba relógio do apocalipse. Então, eles conseguiram unir o impossível e dizer que apoia o Israel porque sou cristão. Ô, João. É muito impressionante, não é, Cátia? Muito. Ô, João, está muito boa essa nossa conversa aqui, é muito esclarecedora. Nós estamos falando de religião, de bolsonarismo, de cristianismo, de judaísmo, e alguns tempos atrás eu fizeste uma observação que eu achei muito interessante tentando descrever como funciona a cabeça de um bolsonarista. O bolsonarista acredita em coisas que a gente não consegue imaginar que uma pessoa possa acreditar. coisa da vacina que colocaram um chip, esse tipo de coisa. Enfim, entre outras tantas. Muito bem. ETs. É, enfim. Então, procurando descrever como é que funciona a cabeça de um bolsonarista, tu recorresse àquele senhor de Viena chamado Sigmund Freud, citando o livro dele, O Futuro de uma Ilusão, onde ele nota a diferença entre erro e ilusão. e observando que a ilusão, isso é essa observação que tu fazes, quando ela é muito compartilhada, ou seja, compartilhada por muita gente, ela se torna uma realidade política. Não é? E eu acho até que isso muito, digamos, turbinado pelas redes sociais, mas esse outro departamento. Então, queria que tu descrevesse para nós essa mistura de erro de ilusão e como a ilusão, quando compartilhada por muita gente, via redes, por exemplo, se transforma em realidade política, que é que nós vivemos no Brasil, vivemos nos Estados Unidos, vivemos em outros lugares. Muito obrigado, Centeno. Estamos vivendo agora um ataque do Elon Musk à democracia brasileira. Então, vamos lá. Primeiro, comecemos com Freud. O Freud não era nada religioso. ele era o que era muito comum isso na Áustria, na Alemanha, a clássica figura do judeu perfeitamente assimilado à cultura austríaca ou alemã. E no futuro de uma ilusão, o Freud está intrigado com uma questão. Quer dizer, para ele, a religião é isto, é uma ilusão. Que futuro pode ter numa sociedade cada vez mais desenvolvida com base na tecnologia e na ciência? Essa é a questão do Freud. Ele avança muito ao propor a distinção entre erro e ilusão. Erro é algo que faz parte do mundo do objetivo. 2 mais 2 é igual a 4. Se eu me jogar no dono a andar, a força da gravidade me levará à morte. É possível, então, objetivamente corrigir e emendar. Porque é um erro. Mas o que importa para o psiquismo humano não é um erro, é a ilusão. a ilusão é um erro, mas é um erro no qual eu projeto o meu desejo. E, Cátia, ninguém de nós controla o próprio desejo, na verdade. Ninguém pode dizer para alguém, não, desculpe, mas o seu amor por este homem ou o seu amor por esta mulher é um equívoco. Porque o desejo é da ordem do inconsciente, nós não controlamos o próprio desejo. Então, diz o Freud que a ilusão é isto, é quando se projeta um desejo numa base equivocada. O exemplo que ele dá é notável no futuro de uma ilusão. Ele diz assim, quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas e disse que ele havia chegado às Índias, ele disse, não era um simples erro, ele estava projetando uma ilusão. Colher a base, isso é bem importante agora, que o Freud não desenvolve, mas nós podemos pela nossa época. Colher a base da ilusão do Colombo, isso é bem importante. O Colombo tinha na cabeça a geografia ptolomaica segundo a qual o mundo tinha uma forma que era mais próxima de uma elipse do que de um círculo, o que então facilitaria a navegação se de fato o mundo fosse elíptico, a forma fosse uma forma mais elíptica, e ele trazia na cabeça de memória a historiografia de Plínio o Velho, que dizia que nas antípodas da Terra havia um povo com cara de cachorro e que era canibal. então a maneira pela qual a razão pela qual o Freud considera que o Colombo incorreu ilusão e não em erro é uma maneira pela qual o Freud não explicita é que a mentalidade do Colombo era informada por determinadas ideias. Agora, vamos lá, o que eu estou propondo, isso não está no Freud, o que eu proponho é que se nós pensarmos no caráter coletivo da ilusão, o mundo contemporâneo se abre diante de nós com uma claridade nova. Porque, Cátia, imagine que 58 milhões de pessoas abraçam uma ilusão. Do ponto de vista político objetivo, deixa de ser ilusão, de acordo? Veja, em 2018, Bolsonaro obteve 57 milhões, quase 58. Não foi o elemento decisivo, mas vocês concordariam que a noção do kit gay foi um dos elementos mais importantes para a eleição do Bolsonaro, de acordo? Certeza. Então, vamos lá, o kit gay existe objetivamente? Não, nunca houve do Ministério da Educação a criação de um kit gay tal como Bolsonaro denunciou. Agora, uma vez que 57 milhões de pessoas acreditam que existe um kit gay e votam para que ele não seja implementado, politicamente ele existe? Sim. Olha, Kátia tem mais existência do que nós dois juntos. Então, a questão toda é compreender, então a questão se entenda é compreender como a ilusão que faz parte da condição humana se torna coletiva e pode empolgar milhões de pessoas. Aqui tem uma hipótese que eu propus no meu último livro. É a seguinte, as redes sociais e o universo digital emitiram o surgimento pela primeira vez na história da humanidade de algo que eu denomino mídiasfera extremista. É o seguinte, é fácil entender porque nós estamos imersos nela, a tal ponto imersos que não nos damos conta de como funciona. São cinco elementos, vamos lá. Quatro internos, um externo. Os elementos internos da mídiasfera extremista que é um ecossistema de desinformação deliberada, que é um Elon Musk dizer que o ministro Alexandre de Moraes pediu a quebra de sigilo e hoje descobriu-se que na verdade não foi o ministro Alexandre de Moraes, foi a Gaeko de São Paulo que pedia a quebra de sigilo de pessoas ligadas ao PDCC. O ministro Alexandre de Moraes não está envolvido nos Twitter files. Pois bem, a mídiasfera extremista, em primeiro lugar, as correntes multitudinárias de WhatsApp. Eu não preciso no Brasil esclarecer do que se trata nem dos efeitos porque nós todos lembramos de 2018. Uma rede de canais de YouTube altamente integrada e o YouTube é hoje o verdadeiro centro de radicalização política do ecossistema digital, é o YouTube. O que eu vejo no YouTube é de não acreditar a terceiro elemento, redes sociais. Até ontem, mas ainda hoje, até ontem, a extrema-direita tinha um domínio quase exclusivo das redes sociais. Hoje, nós começamos a enfrentar a extrema-direita, mas ela ainda está muito à nossa frente. De novo, o caso que está acontecendo agora do Elon Musk mostra como a extrema-direita está ainda na nossa frente, bastante na nossa frente. Quatro, aplicativos, como, por exemplo, o aplicativo Mano, que tinha como garoto propaganda Flávio Bolsonaro ou, em momentos de depressão e de insônia, se entendo, entre no Facebook e procure a TV Bolsonaro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, informações novas do clã, da família Bolsonaro. E o paralelo, né, João? Isso, que está no YouTube, exatamente. Então, olha, todos nós participamos de todos esses elementos. Corrente WhatsApp, canais de YouTube, redes sociais, aplicativos. Há um quinto elemento, e esse é assustador, há no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o quinto elemento atende pelo nome de Fox News. No Brasil, é preciso dizer os nomes, a situação é grave, não temos tempo para ter medo, como já dizia Carlos Marighella, não temos tempo para ter medo. No Brasil, Rádio Jovem Pan. É o quinto elemento, é o elemento que dá uma espécie de credibilidade externa a esses quatro elementos. Então, quando uma teoria conspiratória ganha a vez, ou quando algum tipo de fake news adquire voz na Rádio Jovem Pan, por exemplo, legitimidade das urnas, código fonte que ninguém conhece, essas mentiras, Cátia, acredite, fazem de imediato cortes que circulam vertiginosamente nas redes sociais, nos aplicativos, e sobretudo nas correntes de WhatsApp. Mas olha, eu vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou falando, porque as pessoas não entendem com clareza. O momento de maior gravidade para a democracia brasileira não foi o 8 de janeiro de 2024. Foi o 7 de setembro de 2023, desculpe. Foi o 7 de setembro de 2021. Esse foi o momento em que a articulação golpista chegou a ser o auge em que a tensão estava no máximo, em que bastava uma palavra de Bolsonaro e nós teríamos tido um golpe de Estado, um autogolpe no caso, que aliás não é incomum na história brasileira. Getúlio Vargas deu, o Jânio Quadros quis dar, a ditadura deu duas vezes, ditadura militar, autogolpe. Eu participo, heroicamente, heroica e estoicamente, de grupos bolsonaristas do WhatsApp e do Telegram. Entre os dias, 6... Tu está com a tua terapia em dia, né, João? Não, não, olha, no meu caso, nem mais terapia da jeito, eu tenho que me reivindicar. Eu estou agora, a minha trilha musical existencial é Roberto Carlos, no meu caso, não tem solução, sou fera ferida. Entre o dia 6 de setembro e dia 9 de setembro de 2021, eu precisei reiniciar o telefone três vezes, porque a média de mensagens era de duas a três mil mensagens. Nossa. Eu fiquei muito preocupado, eu denunciei isso publicamente, tem lives minhas gravadas nessa época, TV 247, TV DCM, em que eu denunciava, dizia isso que está acontecendo. Então, porque, além de tudo, os partícipes dessa, o que eu denomino mídia-sfera extremista, fazem um pacto. Um pacto que escandalizaria até mesmo o Riobaldo do Guimarães Rosa. o pacto é só se informar no interior da mídia-sfera extremista. Recusar decididamente qualquer informação que venha, por exemplo, de vocês, ou que venha da Globo Lixo, ou da Foice de São Paulo, ou da extrema imprensa. Então, você entenda, imagina, que durante seis anos você unicamente se informa nessa máquina deliberada muito sofisticada de desinformação. E você recusa decididamente qualquer informação que contradiga o que ocorre no interior desta mídia-sfera extremista. O resultado, numa cidade de alto, de IDH dos mais altos do Brasil, de índices de escolaridade dos mais altos do país, a cidade onde vocês estão, Porto Alegre, um conjunto de pessoas pediu socorro para os alienígenas. E o pior, vocês se recordam que os seus compatriotas Porto Alegrenses, eles tinham o celular na horizontal voltado para o céu? Sim. Você sabe por que, Kátia, estava na horizontal o celular? Eu fiquei curiosa com isso. A gente sempre precisa aprender essas novas técnicas. É fundamental. Sabe por que que estava na horizontal? Você não imagina. Eles colocaram também. Não, porque se o celular, eles colocaram o SOS, que era o SOS alienígenas. Se o celular estivesse na vertical, quem está no alto não lê. Então, o celular tinha que estar na horizontal para que o SOS fosse legível pelos alienígenas. Eu confesso que eu acho esse detalhe tão saboroso que eu até lamento que eles tenham perdido. Mas percebe? Agora, você entende? Então, o erro, o que a extrema-direita faz? Transforma o erro em ilusão. E, através da filosofia extremista, a ilusão é tornada coletiva. Tornada coletiva, a ilusão deixa de ser. Erro nunca mais poderá sê-lo. Agora, a realidade política é objetiva. Ou seja, é transformar espuma em tsunami. Assustador, João. Assustador, Cátia. Nossa, não me diga. Não, e uma coisa que eu estou falando também... Uma vez que eu escrevo o SOS... Isso só vigora porque há um ataque constante também à verdade factual. a, digamos assim, a noção de perícia, de conhecimento sobre qualquer coisa. Como ter o conhecimento, por exemplo, qualquer conhecimento de qualquer pessoa que esteja do outro lado. O ataque às universidades, o ataque à cultura, o ataque à ciência. Ao mesmo tempo que existe, digamos, esse culto de verdades, vamos dizer, verdades alternativas, existe o ataque, digamos assim, a uma verdade consolidada, tipo a Terra Redonda. Isso, esse ponto é tão importante, centena, é tão importante porque boa parte do meu trabalho quando eu me dediquei... Porque, na verdade, eu sou professor titular de literatura comparado, historiador de formação e eu passei a minha vida lendo os clássicos do pensamento social brasileiro, Machado de Assis e William Shakespeare. Passar de Machado a Olavo é doloroso. Passar de Machado para Olavo de Carvalho é uma ideia doloroso. Tem que ler o Orville. Você leu toda a bibliografia do Olavo de Carvalho? Também não? Não. Toda é impossível porque o Olavo de Carvalho é o milagre da produção espontânea de livros. Porque sempre soube um novo livro e agora os discípulos querem transformar em livro as milhares de aulas do curso online de filosofia. O que potencialmente quer dizer que a obra do Olavo de Carvalho será a única obra da face da Terra que é infinita. Ela não vai acabar nunca. Sobretudo, não vai acabar porque ele já não está vivo. Se ele estivesse vivo talvez tivesse um fim. Mas agora que ele não está vivo essa obra não acaba nunca. Mas eu li os principais livros dele com muita atenção. Quando eu comecei a escrever sobre o assunto eu desejava muito que eu estivesse equivocado. Porque é muito assustador. Mas infelizmente boa parte do que eu escrevi em 2020, 2021 que eu publiquei no ano passado o meu último livro descrevendo a mídiasfera extremista. Algumas pessoas disseram não, mas isso está um exagero. Estamos vivendo agora o que eu escrevi. É exatamente o que infelizmente parece que a hipótese se sustenta. Qual é a base para que essa manipulação erro para ilusão idasfera extremista ilusão coletiva a realidade política. Qual é a base? Você entende, Cátia? A base é a seguinte. É preciso manter o tempo todo a sociedade em assédio colonizando o nosso imaginário de uma forma a produzir caos cognitivo. Então, a extrema-direita surge pela primeira vez no panorama mundial com negacionismo climático que já é por si só uma modalidade do negacionismo científico que explodiu durante a pandemia e de outro lado com o revisionismo histórico. E o mais perverso de tudo isso é bem perverso é que a extrema-direita faz isto a partir de uma mímica do método científico que veja o que nós chamamos de método científico assim mesmo para que nós compreendemos de maneira clara há uma verdade consagrada há um cânone estabelecido o que um cientista faz é questionar uma verdade consagrada através de perguntas que formulam uma hipótese então acreditava-se que o Sol que a Terra era o centro do Universo na cosmovisão ptolomaica foi necessário as observações do Galileu e posteriormente o Johannes Kepler foi capaz de propor uma lei do movimento dos planetas então foi necessário questionar o conhecimento consagrado através de perguntas que formulavam hipóteses depois você tem a verificação e você então verifica você então pode comprovar se a hipótese se sustenta ou se ela pode ser ou se ela é equivocada toda a estratégia da extrema direita consiste em tomar os passos iniciais do método científico mas não aceitar a verificação então o que diz a extrema direita não mas nós podemos questionar tudo é verdade tudo pode ser questionado isso é absolutamente correto nós temos o direito de fazer perguntas incômodas claro sem perguntas incômodas nós não pensamos a ciência não avança nem relacionamentos pessoais vão adiante se não houver perguntas incômodas nós não crescemos como seres humanos se nós não tivermos coragem de olhar no espelho e se nós não nos fizermos perguntas incômodas só que parar na pergunta limitar seu questionamento é o objetivo da extrema direita e é o método que ele tem é a técnica de produzir caos cognitivo que veja uma coisa é olhar pro espelho e dizer João eu acho que a forma pela qual você está tratando dos seus alunos não é adequada você tem que repensar a sua maneira de lidar com a diversidade perfeito eu preciso então tomar uma atitude a atitude é colocada em prática que serve como uma espécie de verificação não é assim que nós fazemos agora Cátia se eu simplesmente olho pro espelho e digo João você está errado 1, 2, 3, 4, 5 37 eu vou direto pro psiquiatra então o que a extrema direita faz como técnica é pegar entre aspas pegar o que nós fazemos na ciência de uma forma geral e suprimir a última parte a da verificação a terra é plana é legítimo que alguém faça a pergunta é legítimo é legítimo que a pessoa formule perguntas e que tente formular uma hipótese para chegar a um outro conhecimento perfeitamente não há nenhum problema quando é que há o problema é quando você se recusa a testar a sua hipótese ou quando confrontado com a negação óbvia da sua hipótese você sempre encontra o subterfúgio é isso que a extrema direita faz no mundo inteiro é isso agora o que o Elon Musk está tentando fazer com a democracia brasileira mas algo muito grave e aqui eu acho que é uma forma que nós temos de começar a reagir e que eu acho que vai ao coração do que você pergunta você entende? é o seguinte o Elon Musk sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes libertou o Lula para que o Lula fosse presidente e por isso tem o presidente eu vou ter que usar a palavra que ele usou não posso na coleira na votação da prisão em segunda instância o Alexandre de Moraes votou favoravelmente a prisão após a segunda instância isto é Kátia se dependesse do ministro Alexandre de Moraes o Lula não seria presidente hoje percebe o que eu estou dizendo você entende? então nesse caso o Elon Musk precisa ser processado por calúnia e difamação e ele tem que ser processado onde? no local no qual ele proferiu a calúnia o processo deveria ser aberto nos Estados Unidos neste momento que nós estamos falando agora neste instante que nós estamos agora falando o Elon Musk está sendo processado por um jovem de 22 anos chamado Ben Brody porque ele foi acusado falsamente de ser um infiltrado do governo num grupo neonazista o Ben Brody era um estudante de ciências sociais de 22 anos de idade judeu a vida dele virou um inferno porque o Elon Musk repostou a falsa acusação e numa resposta numa resposta a uma observação no seu tweet disse vamos desmascarar as máscaras estão caindo dando a sugerir que o Ben Brody seria de fato um infiltrado da CIA porque ele fez isso para favorecer Donald Trump o que fez o Ben Brody fez o que o ministro Alexandre de Moraes precisa fazer ele levou o Elon Musk para o tribunal no Texas com provas suficientes de que a vida dele virou um inferno de que a família precisou mudar de domicílio de que ele quase teve a sua vida arruinada porque ele passou a ser associado a um agente filtrado do governo e hoje está disponível na internet o processo com as respostas do Elon Musk vou ler para vocês uma resposta que ele deu a uma pergunta ele diz o seguinte vejam isso ele diz existe algum risco de que eu diga algo incorreto mas é necessário colocar na balança entre isto e o efeito terrível que isso poderia produzir na liberdade de expressão o que ele está chamando de liberdade de expressão foi praticamente ter destruído por uma mentira a vida de um jovem de 22 anos o que ele fez com o ministro Alexandre de Moraes e com a democracia brasileira é muito pior do que o que ele fez com o Ben Brody então qual é a única chance que nós temos Centeno Kátia a única chance que nós temos é na perspectiva de médio e longo prazo uma perspectiva generosa ajudar as pessoas que vivem reféns da mídiasfera extremista a se libertar é possível na perspectiva de curto prazo é a perspectiva tem que ser rigorosa todas essas pessoas precisam ser processadas por fake news não no código penal brasileiro de 1948 naturalmente não existe o tipo penal fake news porque não é de universo digital agora artigos 138 139 e 140 do código penal crimes contra a honra todos os deputados da base bolsonarista podem ser processados com base nesses artigos nós precisamos começar a fazê-lo ontem em relação ao Elon Musk vamos tomar a lição do Brian Brody e vamos fazer o mesmo a justiça brasileira precisa processar o Elon Musk lá e ele tem que apresentar em juízo as provas do que ele está dizendo se ele não puder fazê-lo eu quero uma multa de 20 bilhões de reais eu quero fechamento do X eu quero a prisão do Elon Musk se nós não começarmos a enfrentá-los acreditam o que eu diria agora será um desfecho sombrio para a nossa conversa mas necessário será um apocalipse então se não começarmos a enfrentá-los com as armas democráticas e me permita a redundância que o Estado de democrático de direito tem para defender a democracia e reitero a redundância deliberada em 10 anos vamos adaptar o título do importantíssimo romance do Inácio na hora brandão na década de 70 uma distopia que tem que ser relida não verás país nenhum disse o Loyola brandão pois eu direi se não reagirmos em 10, 15 anos não veremos democracia nenhuma no mundo oxe que se fala depois de tudo isso né João a gente poderia ficar mais algumas horas aqui conversando com certeza mas o nosso tempo não nos permite quero te agradecer muitíssimo e te convidar a continuar aqui com a gente quero aproveitar para te convidar a apoiar o Brasil de fato apoiar a comunicação popular apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala entra lá no nosso site apoia.se barra amigos do Brasil de fato RS e contribua com o valor que você puder descomplicando a economia Bom Katia Centeno fica difícil da gente falar da economia das questões mais terrenas diante desse cenário que o João César nos trouxe e é interessante perceber não dá para deixar de comentar a entrevista perceber que realmente esse é um processo quase que é dramático a gente imaginar que exista esse espaço blindado onde o conhecimento não entra onde o argumento contrário não entra uma espécie de negação da ciência ou uma volta um retrocesso ao período pré-iluminista quer dizer a gente está realmente numa situação muito difícil de sair mas eu queria assim para pontuar esta questão da economia das questões fiscais das questões políticas eu queria tentar fazer um gancho e aproveitar a presença do João César e colocar uma questão mais vinculada a essa questão do Estado vamos pensar assim evidentemente que o Estado o poder a hegemonia ela se dá em torno de uma concepção de uma concepção de Estado de políticas públicas de defesa de direitos de garantias de direitos ou de um Estado a serviço do capital da produção de lucros da geração de lucros e da acumulação e nessa disputa é a disputa que a gente verifica permanentemente no Parlamento a gente vê que há um movimento dentro do Congresso Nacional mais evidente agora mais no final do ano passado início desse ano de tentar frustrar as expectativas do governo de criar mecanismos que aumentem a arrecadação para dar conta do arcabouço fiscal essa tentativa de frustrar a iniciativa do governo se dá em alguma medida por movimentos dentro do Congresso que querem pressionar a redução dos gastos que o equilíbrio se dê a partir da redução de gastos mas de qualquer forma aí nós temos uma participação muito significativa das bancadas neopentecostais e evangélicas e aí quando a gente analisa este a partir da teologia do domínio do projeto de poder que é um projeto de poder de natureza fundamentalista religiosa como é que esse projeto de poder dialoga com a questão do modelo do Estado e da economia como é que eles fazem alianças com os setores que defendem o Estado mínimo que é o Estado residual que é o Estado não garantidor de direitos eles fazem essas alianças mas eles não defendem isso politicamente eles não são grupos que se apresentem como grupos de direitas ou grupos de esquerda grupos do capital ou grupos do trabalho eles não se identificam assim até porque grande parte do universo do público e do povo evangélico é do mundo do trabalho são as pessoas do mundo do trabalho que são de alguma forma defensoras e eleitores de um projeto de poder de um fundamentalismo da criação de um Estado fundamentalista que vai contra seus interesses do Estado teocrático e que não se identifica num primeiro momento com uma visão de mundo visão de Estado mais à direita ou mais à esquerda mais pró-Estado mais pró-mercado mais pró-trabalho mais pró-capital como é que tu vê João essa questão assim da vinculação deste projeto de poder dessa criação de uma ideia de um Estado religioso fundamentalista com as questões mais do mundo terreno das questões de disputa de classe de lutas de classe tem alguma relação as pessoas conseguem relacionar uma coisa com a outra porque quando a gente vê lá no movimento no sionismo a gente vê que tem a esquerda e tem a direita do sionismo agora nesse fundamento fundamentalismo religioso do projeto de poder existe grupos de direita e grupos de esquerda existem grupos que defendem Estado Social e grupos que defendem Estado mínimo dentro dessa nova hegemonia de poder que se quer constituir Adão que pergunta muito obrigado que pergunta excelente eu confesso que eu nunca havia pensado sobre esse ponto de vista mas acho que isso abre uma forma nova de abordar o problema vou então aqui pensar em voz alta como assim eu não tenho uma resposta objetiva eu de fato nunca havia pensado nessa perspectiva deixa eu ver se eu compreendo o que você está propondo o que você está propondo é que seria interessante em relação a esses grupos que nós sempre abordamos do ponto de vista do projeto político de domínio e que nós sempre valorizamos sobretudo a pauta dos costumes a pauta moral e a pauta dos costumes que haveria uma outra forma de abordar esse avanço e que seria pensar de que maneira do ponto de vista econômico ele se situa em relação ao Estado nunca tinha pensado nisso interessantíssimo porque precisamente do ponto de vista do Estado dificilmente eles defenderiam um Estado mínimo no sentido do neoliberalismo porque essas igrejas uma das razões pelas quais as igrejas neopentecostais mesmo aquelas que obviamente igrejas de Silas Silas Malafaia Marcos Feliciano em que obviamente há uma estouração da fé alheia mesmo lá os fiéis isso é um ponto importante porque muitas vezes nós nos concentramos exclusivamente nos líderes e nós esquecemos que de fato importa é o cotidiano dos fiéis e no cotidiano dos fiéis os templos representam um colchão de segurança que recorda muito uma figura embora pálida porque não concentrada de um estado de bem-estar social por exemplo se você se converte e passa a frequentar um templo e esse templo possui 5, 6 mil fiéis e há templos que tem dezenas de milhares e se você é por exemplo um eletricista de qualidade se a sua esposa é doceira costureira boleira quituteira de imediato adquire-se um campo de trabalho um mercado de trabalho e sobretudo se estabelece o que para a classe média brasileira a palavra vem até em inglês networking eles estabelecem os seus contatos e as suas redes nos templos portanto do ponto de vista da concepção econômica dificilmente as igrejas neopentecostais poderão de fato defender o estado mínimo pelo contrário toda vez em que houve uma participação das igrejas no orçamento público ou diretamente no estado isso aconteceu muito no governo Bolsonaro era por exemplo para grandes projetos nacionais para centros de reabilitação de drogas ou de álcool eram sempre grandes projetos públicos que implicavam investimento maciço para um assistencialismo direto a uma parte mais vulnerável da população muito bondão não havia pensado nisso é uma questão muito interessante vou pensar com mais calma mas eu acho que aí ele abriria caminho para pensar talvez algo novo em relação ao fundamentalismo cristão do ponto de vista da economia o que nós estamos aqui chamando dessa concepção de projeto político ela se encontra paradoxalmente mais próxima do presidente Lula do que por exemplo do ministro Paulo Guedes isso talvez a Júlia completou essa sua observação ilumine um ponto que nós sempre mencionamos mas que não temos ainda clareza assim dos 58 milhões de votos que o Bolsonaro obteve no dia 30 de outubro de 2022 ou muitos milhões em eleições anteriores foram votos da ex-presidente Dilma Rousseff do atual presidente Lula ou a conta eleitoral no Brasil não fecha isto é esses 58 milhões de votos do Bolsonaro em 2022 não podem ser votos que desde sempre foram antipetistas em algum momento eles votaram na Dilma e votaram no Lula e qual a razão pela qual podem ter votado na Dilma podem ter votado no Lula e hoje votam no Bolsonaro porque a ideia do assistencialismo a ideia de que a presença do Estado é importante para atuar nas áreas onde a vulnerabilidade é maior é uma ideia mais próxima ao presidente Lula do que por exemplo a Fiesp ou ao ex-ministro Paulo Guedes excelente questão não nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista vou elaborar mais e continuar conversando mas muito obrigado legal interessante não era isso na verdade eu acho que a gente precisa tentar compreender esse movimento a partir também das suas frações ou seja ainda que seja um movimento que coloca em xeque Estado laico versus Estado teocrático de outro lado nós temos ali o conflito de classe latente dentro desse grupo dentro dessas igrejas e dentro do eleitorado do Bolsonaro sem dúvida alguma sem dúvida alguma isso se chama achar as brechas né exatamente era isso muito bom gente estamos chegando então ao nosso último quadro aquele que dá aquela animada no nosso podcast mas antes não esqueça de curtir compartilhar comentar né espalhar essa ideia para todos os recantos aí possíveis também quero te lembrar da programação do cine bancários o cinema um dos últimos cinemas de calçada do Rio Grande do Sul totalmente bancado pelo sindicato dos bancários de Porto Alegre e região que fica aqui mesmo na sede do sindicato na rua general câmara 424 e essa semana entrou em cartaz o novo longa metragem do cineasta Luiz Fernando Carvalho A Paixão Segundo GH que é baseado na obra homônima de Clarice Lispector o filme que é protagonizado por Maria Fernanda Cândido olha aí mais uma grande estreia no cine bancários figuraça da semana como sempre eu vou dar o pontapé inicial viu João a gente elege aqui o figuraça da semana uma pessoa que se destacou do nosso campo enfim ou próxima do nosso campo mas antes deu uma pessoa ou uma entidade mas antes disso eu quero só fazer um deixar um registro aqui breve que eu achei muito interessante né eu vou me aproveitar desse espaço vou roubar um pedaço desse espaço pra falar uma coisa que eu ia perguntar ia mas que é isso não, não, não é isso é gatunagem até o aberto eu ia perguntar pro pro João César mas vou vou fazer muito rapidamente um registro basicamente hoje na Folha tem uma 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 coluna hoje é do dia na quarta-feira perdão hoje quarta-feira na Folha estamos gravando o programa hoje quarta-feira é tem uma referência muito interessante a a a ação deletéria do do Elon Musk no Twitter e esse a ONU eu não sabia disso eu não sei se você sabe João a ONU fez um relatório né e e esse relatório apontou uma série de coisas no no X hoje X antes Twitter né e enviou o Elon Musk que não respondeu é a ONU não é o Alexandre de Moraes então é que uma coisa tem uma dimensão muito maior e um dos pontos porque a ONU fez um levantamento do papel do Twitter na difusão do discurso de ódio e aí veja que coisa interessante aqui é doze horas doze horas após o Twitter trocar de dono nas primeiras doze horas houve um aumento de quinhentos por cento da palavra nigger nigger que em português seria mais ou menos traduzido como crioulo é um palavrão racista nos Estados Unidos e se alguém chamar alguém de de nigger pode levar um soco na cara né mas isso nas redes do Elon Musk imediatamente explodiu esse tipo de observação pra gente ver com quem se trata tratando e que poder tem esse tipo de de estrutura mas a minha figuraça da semana o meu voto né eu sei que a Kátia vai ter outro o João deve ter outro o Dão deve ter outro e tal o meu voto que eu tinha pensado é um voto pro movimento dos trabalhadores rurais sem terra porque no dia 17 de abril agora semana que vem completa-se mais um aniversário daquele momento vergonhoso da história do Brasil que é o massacre de Adorado de Carajás né que não foi suficientemente investigado e punido chegando aos mais altos responsáveis na época só para lembrar o governo do Pará era era do PSDB o governador Almir Gabriel muito bem essa punição nunca chegou ao governador nós estamos fazendo registrando aqui mais um aniversário e lembrando como figuraça essa entidade chamada MST eu quero só fazer um adendo na tua sugestão faça que eu acho que realmente merece né esse fato da nossa história que completa 28 anos né foi no 17 abril de 1996 96 que é materializar uma figura nessa nessa nossa figuraça que é um jovem um jovem que atuava nesse acampamento né em Eldorado do Carajás e que foi assassinado junto com os outros né nesse massacre na curva do S exatamente e é um jovem que tinha uma grande atuação no acampamento que fazia animação que tinha falas enfim que serve até hoje de inspiração e dá nome a brigada do MST que é o jovem Osiel Alves Boa e o João o que o João sugere eu vou então pode ser uma homenagem não é isso claro de um escritor gaúcho que recentemente esteve nas manchetes por uma razão absolutamente absurda que tem um romance que é um dos mais importantes da literatura brasileira contemporânea e se passa em Porto Alegre a Jefferson Tenório cujo romance O Avesso da Pele que é uma reflexão muito aguda sobre as questões como no Brasil as questões étnicas e de classe se associam de maneira muito forte e O Avesso da Pele foi de maneira absurda criticado por uma professora que claramente deseja fazer carreira política na extrema direita e foi a crítica dela reverberou em estados como Paraná o Paraná e Goiás o livro foi retirado das escolas mas agora felizmente parece que isso vai ser revertido então deixo aqui uma homenagem a um importante escritor da literatura brasileira contemporânea e recomendo demais que as pessoas leiam o notável romance O Avesso da Pele Jefferson Tenório muito bom muito bom inclusive já foi já foi indicado aqui ele já foi figuraça me soma me soma essa homenagem é importante sempre lembrar isso mas eu vou eu vou acompanhar aí o voto da Cate né do Ozeias eu acho que que é um Oziel 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 acho que é muito importante lembrar né a história para que ela não se repita esse tipo de coisa não se repita então acompanho e também acompanho a imagem do Jefferson né então a nossa figuraça da semana é o jovem Ozeal Alves aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de fato apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala entra lá em apoia.se barra amigos do Brasil de fato RS e dê a sua contribuição para continuarmos a produzir um jornalismo com qualidade ética e credibilidade lembrando também que se você tem um recadinho crítica sugestão de pauta entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacal rs arroba bdf estados ponto com ponto br ou pelas redes sociais do Brasil de fato lá no instagram e no x vamos repensar nessa a gente termina por aqui até a semana que vem com mais entrevistas pitacos e análises em geral até mais você ouviu o podcast de fato uma produção do Brasil de fato rs rs